A proposta de emenda à Constituição que trata dos cortes de gastos está pronta. A afirmação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com Haddad, assim que o presidente Lula liberar, todos os itens do texto serão detalhados. Vamos então à Brasília falar com o repórter Igor Damasceno, que está ao vivo, e traz para a gente os detalhes. Né, Igor? Boa noite para você. Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Esse anúncio deve ser feito somente na semana que vem, porque ainda há reuniões marcadas com o presidente Lula e com ministros de pastas que vão sofrer os cortes. Haddad explicou que alguns ministros não reagiram muito bem quando souberam que vão contar com um orçamento menor, mas que eles entenderam a necessidade desta economia. Hoje, o ministro da Fazenda também teve um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para apresentar as linhas gerais da proposta. Ele explicou a necessidade de esse texto ser aprovado o quanto antes. Lira sinalizou que a proposta vai ter ali prioridade assim que a PEC, de fato, chegar na Câmara dos Deputados. Mais cedo, Haddad teve outra reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A pasta deve ser mais uma a sofrer com o corte. No encontro, Múcio disse que colocou à disposição todos os secretários e técnicos do Ministério da Defesa à disposição da equipe econômica. O ministro também falou sobre os subsídios e incentivos fiscais. Esses benefícios diminuem a arrecadação do governo, dinheiro que poderia ser utilizado para pagar a dívida pública. Segundo Haddad, o conjunto de medidas que está sendo trabalhado prioriza a contenção dos gastos. Mas esses incentivos também devem ser enfrentados pelo governo federal. Vamos ouvir o ministro. Hoje nós divulgamos os dados de subsídios até para conter as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabem que há iniciativas nesse sentido. E hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores de uma forma agregada.